Eu queria baforar, na hora do sete Eu comprei lança pra ela, porque era fogo e se seco Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança Eu tava mó brisa, tá batendo o ar Porra, até na casa, você no lago Porra, até na casa, você no lago Você no lago Fica de pato, fica de pato, fica de Me dá um lanço, fica de pato, fica de Fica de pato, fica de Amigo, o 2R shake é gostoso Eu comprei lança pra ela, porque ela foi nesse seco Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança Eu tava mó brisa, ó, tá batendo o ar Porra, porra, até na casa, porra, até na casa Dropa da bolsa, porra, até na casa Você no lago, porra, até na casa Você no lago Fica de pato, fica de pato, fica de... Me dá um, me dá um lago Fica de pato, fica de pato, fica de... Fica de pato, fica de pato Fica de pato, fica de, fica de pato Balança, balança 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 Essa é a tropa da cão Nem conecta Amigo, o 2R shake é gostoso Basta Amigo, o 1R shake é gostoso Algo, o oah, oah E' o oah Um, oah un, oah, oah, oah , oah, oah, oahופo A militância Mil, oah, oah, oah Oah, que amor, oah, 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 moah, oah, oah